Olá pessoal bom dia quem fala aqui é o Tony Tony e hoje eu vou falar hoje eu resolvi fazer novo vídeo porque ontem eu fiz o vídeo à noite e não ficou muito bom entendeu por isso eu resolvi fazer novo vídeo entendeu como eu falei ontem muitas pessoas lá no grupo de Facebook me pediam para fazer um vídeo e as dicas de viagem como poupar nas viagens como viajar gastando pouco ok uma dica que eu dou primeiro tem a ver com voo passagem para conseguir uma passagem para um preço acessível com bom preço e eu por exemplo eu sempre comprava passagem na internet entendeu e comprava com Mastercard ou com Visa entendeu você tem o cartão Visa ou Mastercard aí você compra a sua passagem online sai muito mais em conta entendeu você gasta muito menos comprar passagem online de comprar nas agências agência de viagem nas agências você paga mais do que online comprar passagem online sai muito mais barato aí você precisa no cartão de crédito ou Visa ou Mastercard cartão de crédito eu não aconselho porque é um cartão muito complicado que faz a pessoa ficar com muitas dívidas não é muito bom cartão de crédito entendeu porque tem limites não é bom eu não aconselho cartão de crédito eu aconselho Mastercard ou Visa entendeu cartão de crédito para quem tem muito dinheiro é uma dica muito boa que eu dou de e hospedagem é para você hospedar no hostel entendeu tem hotel com custo benéfico tem hotel que você paga um preço muito bom então em todas as cidades em todos os países em todas as cidades tem hotel com custo benéfico tem hotel com preço bom mas eu aconselho hostel porque hostel você paga muito menos é muito é muito é muito o custo de hostel é muito baixo você paga por exemplo ócio aqui custa você paga 20 dias por dia para esperar no hostel 18 por dia 25 dias por dia então enquanto que o hotel a partir de 60 dias até você para 60 80 100 200 300 500 então o o hostel é muito melhor você fica no hostel e no hostel você pode fazer a sua comida cozinhar tem cozinha e você faz muita amizade nossa dá para fazer muita amizade dá para conhecer muita gente e fazer amizade é muito bom então o hostel eu indico a hospedagem você fica no hostel que é melhor hotel é melhor pesquisar na internet o hostel também pesquisa na internet faz a sua reserva na internet antes de ver é muito bom eu indico e em todas as cidades do mundo tem o hostel entendeu todas as cidades tem o hostel qualquer cidade só aburado que não tem o hostel tinha um nosso mas não tem mais acho que fechar aquele ócio então você vai para miami também tem o hostel entendeu mas também tem o hostel Nova York tem o hostel Itália França todos os países todas as cidades tem o hostel o bom é você hospedar fora do centro da cidade não é bom hospedar você tem pouco dinheiro não é bom hospedar no centro da cidade porque o custo de vida é mais alto quando você vai numa cidade eu espero um pouco longe do centro aí o custo de vida é mais baixo aí você gasta menos você economiza mais isso é uma dica que eu dou muito importante de viagem entendeu e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto